Essa é uma técnica que vocês também vão aprender no meu curso, que vai ser dada esse mês aqui em Caraí, Niterói. Essa manobra de seitai manual nós utilizamos quando o paciente queixa-se de dor na parte, no cóccix, na parte coxígena. Quando o paciente, isso acontece quando? O paciente ou leva um tombo ou senta-se de má postura, sentando na parte sacral e ao fazer isso ele faz com que o cóccix vai para dentro. A nossa manobra simples, é simples, mas ela tem que ser executada. Eu só vou realinhar novamente a parte do cóccix da pessoa. Se não houver o realinhamento da parte coxígena, o paciente pode apresentar incontinência urinária, incontinência fecal, impotência sexual e outras patologias. E aí E aí